Vamos ver qual é o nosso primeiro jogo do segundo bloco, o Nutelão! É o jogo da letra. O jogo da letra a gente tá começando a jogar agora, é muito legal porque envolve música e música, tem tudo a ver com o MTV, que é o canal de música da televisão brasileira. O melhor que... é o melhor ou não é, galera? Grita aí pra ver se não é. É o melhor que tem. A gente vai ter que improvisar uma cena com tema sugerido pela nossa plateia. Sempre que possível vamos ter que encaixar letras de música, tá ok? Então vamos ver quem é que vai jogar esse jogo Nutelão. Rodrigo, nosso convidado, Itatá Werneck, Zanella, vem pra cá. Eu pego o pé, então. Seguinte, ó, são três pessoas. Então três pessoas estariam fazendo o quê e onde? Eu vou perguntar para essa jovem senhora. Qual é o seu nome? Mirna. Mirna. Mirna, então Mir fala. Aí, um local. Um local? Qualquer. Um centro de Umbanda. Um centro de Umbanda. O que eles estariam fazendo lá? Uma coisa que não é de costume fazendo, uma coisa completamente diferente. Dançando e cantando. Dançando e cantando num centro de Umbanda. Que é super normal, né, Mirna? É. Oi, com licença, senhora. É, a gente veio aqui que a gente tem um problema. Queria fazer uma macumba. Ai, meu Deus, fugiu o cachorro. Segura o tchã. Amarra o tchã, gente. Segura o tchã, 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 tchã. Fugiu o cachorro. O que que acontece, hein? Eu tô, assim, meio suado. Apaixonado por você. Isso. Cuidado, hein? Cuidado. Não se engane, porque meu nome é de Jair, mas é facinho de confundir com o João do Caminho. Ai, pelo amor de Deus. Olha, eu queria dizer o seguinte, senhora. Eu soube que a senhora tem uma simpatia pra gente. A gente tem direito, porque somos filhos de Deus. O senhor tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles. Você também. Rezemos ao senhor. Braço direito, braço esquerdo. Então a gente queria fazer uma simpatia pro nosso cachorro que acabou de fugir e voltar. Simpatia é a seguinte. Pode falar. É que você sabe que é claro que quando a gente gosta, a gente cuida. Eu sei o que você quer dizer. A simpatia é muito simples. Repita comigo. Sabão cracrá, sabão cracrá, não deixa o petelho do saco enrolar, sabão cracrá. Faz de novo aquilo, sensual. O movimento é bem sensual. Sexy, o movimento é bem sexy. Chaco, eu tô em cima, eu tô embaixo. Acelera aí, Ivete. Legal aqui, sabe? Eu gosto desse teu lugar aqui, seu centro, que é meio da floresta. Olha lá. Cinco patios foram passear além da montanha. Vai brincar. Ah, é que é lindo. Faz igual ele. Faz igual ele pra dar certo. Acelera, Ivete. Chaco, eu tô em cima do ainda. Chaco. Me fala só uma coisa. Vocês estão fazendo tudo isso pra salvar um cachorro? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou cachorro, não. Ah, é. Deixa de ser mulherengo, homem. Safado, cachorro sem vergonha. Que eu sei que tu é que te conheço de outros carnavais. Viste com esse bigode aqui de mãe de santo. Que eu sei que você é uma farsa. Olha, desculpa, eu vou embora, tá? E eu vou de táxi. Quer saber de uma coisa? Vá com Deus. E deixa o amor aqui. Eu vou. Vá com Deus. Se quiser saber pra onde estou, pra onde tem a sua, é pra lá que eu vou. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus.